Hey there, welcome to Inglês Essencial, my name is Josh Cashel, and I am super excited, I'm very excited to bring you um novo projeto, uma leitura guiada em inglês do livro clássico, um livro infantil, o livro clássico The Giving Tree, em português, A Árvore Generosa. De repente você já tenha lido e você já conhece esse livro, mas eu queria apresentar o livro em inglês para vocês por vários motivos. Primeiro, se você quiser pular a explicação, a leitura guiada começa aqui nesse momento, nesse tempo, mas o primeiro motivo é, apesar do nível ser mais básico de inglês, são poucas palavras repetidas múltiplas vezes, que é excelente para quem está aprendendo, mas essa primeira parte, que são três partes, essa é a primeira parte que eu vou te apresentar, traz um ponto gramatical extremamente importante, extremamente útil, mas bem sutil, que você de repente nem conhece. Eu vou fazer uma aula separada, individual, a respeito desse ponto gramatical, mas eu queria ver se você pode identificar nessa primeira parte. E se você achar esse ponto gramatical, deixe a sua observação nos comentários, eu queria ver se você consegue identificar. O segundo motivo é porque o livro é lindo e traz vários temas sobre relacionamentos, relações entre pessoas, entre nós humanos e o mundo. E eu queria ver, ao longo dessas leituras guiadas, eu queria ver se você pode, se você consegue se identificar com um dos personagens, que, na verdade, é um menino e uma árvore. E a sua relação entre eles. O terceiro motivo é que eu queria fazer um livro interativo com a arte, com as ilustrações, com as traduções em inglês. Então, eu deixei no site uma amostra do livro que eu estou preparando que vai ser gratuito, que eu vou disponibilizar no meu site livre de preço. Mas, se você quiser fazer uma doação, isso seria muito bem-vinda para me ajudar a continuar fazendo esse tipo de trabalho para você e disponibilizar de forma gratuita para todos poderem acesso, que eu acho isso muito importante. Depois, a gente pode conversar um pouco sobre esse primeiro tema de amor e respeito, mas eu queria apresentar para você a primeira parte da leitura guiada em inglês do The Giving Tree. The Giving Tree by Shel Silverstein Once, there was a tree and she loved a little boy and every day the boy would come and he would gather her leaves and he would make them into crowns and he would play king of the forest. hide-and-go-seek he would climb up her trunk and he would swing from her branches and he would eat her apples and they would play hide-and-go-seek and when he was tired he would sleep in her shade and the boy loved the tree very much and the tree was happy but time went by and the boy grew older and the tree was often alone. Ok, essa foi a primeira parte e como eu falei é bem curtinha, o livro inteiro tem 30 páginas, todos com poucas palavras em cada página, mas a mensagem é linda nessa primeira parte, essa relação entre o menino e a árvore, eu como pai hoje em dia eu me identifico com a árvore, lógico, eu quero dar tudo para o meu filho, eu quero que ele fique feliz, eu quero que ele seja feliz e o menino eu me lembro da minha infância brincando com meus amigos com assim no ar livre correndo, jogando, me sujando, escalando, subindo, climbing, swinging, balançando, então isso me dá lembranças da minha própria infância. então essa primeira parte do livro para mim é eu quase choro eu tenho algumas alunas normalmente são alunas que sentem tão emocionadas com essa primeira parte, mães, lógico, que elas começam a chorar eu tenho uma que eu dedico esse livro que ela é uma super mãe e ela ficou chorando eu sou árvore meus filhos a gente vai ver na segunda e terceira parte como é essa relação entre o menino e a árvore e eu queria que você deixasse nos comentários o que você acha dessa primeira parte como é a relação entre o menino e a árvore se você se identifica com esses personagens eu estou curioso ok como eu falei no início vai no site vai ter as imagens a tradução e uma amostra breve do livro que vou preparar que vai ficar pronto no início de dezembro mais ou menos tá então vai lá deixa o seu comentário faz um subscribe também se você gosta do conteúdo subscribe e eu vou ver você na segunda parte do The Giving Tree ok thank you very much see you then bye bye